Pssst! Kevin! Vá, vá, vá! Não precisa repetir! As coisas estão prestes a ficar grudentas aqui! Só um pouquinho de cola na mesa... E essa caneca não vai a lugar nenhum! Parece muito bom pra mim! Uma super cola, na verdade! Haha! Está tudo pronto! Tá na hora! Opa! Vocês não estavam fazendo nada de errado, certo? Não? Bom, agora... Onde eu estava? Chegou o momento! Não entendo! Vamos! Sai da mesa, por favor! Eu não consigo! Já chega! É hora de canalizar minha super força! Agora sim! Hã? Que delícia! O que vocês acharam disso? Certamente eu não esperava por isso! Conseguimos! Arrasamos! Agora é só esperar! Estou um pouco atrasado para a aula! Meu café! É melhor do que imaginei! Quem é o responsável por isso? Oh! Acho que estamos encrencadas! Ele trouxe reforço de professores! E aí? Tive de mais tarde! Tudo bem! Só tenho que enxergar no meu armário! Por que essa porcaria de chave não funciona? O que? O que é aquilo? Algo estranho está acontecendo aqui Não, não, não Não gosto nada disso Ah, ele está vindo me pegar Monstro de caixas Tem um monstro de caixas no saguão Eu sou muito nova pra morrer Hum, essa foi muito fácil Está pronta? Vamos lá Acertei ele Ah, elas vão ver só Acerte ele, agora é a nossa chance Oh, mas o que? Ah, é isso Nós vamos arrumar encrenca Vocês estão todos encrencados agora Oh, esse foi enorme Desculpe, professora A professora nunca perde Essa aula é muito chata Oh, que notificação foi essa? Isso não tem como ser mais chato Escutem, turma Ah, vocês sabem do que é hora agora Ah, não, 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 não Ha, 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 ha É a vez da ginástica É hora de subir nossa frequência cardíaca Ah, esse é o pior Está certo Está certo, continuem Mais puxado Mas o que é isso? Ele simplesmente sentou Por que estamos fazendo todo o esforço? Ei, sem parar Nada de corpo mole Vai, vai, vai Ficar em forma e forte Curtam sua juventude enquanto puderem Sim, é isso Deem o máximo que conseguirem Ei, pausa para um café com donut na sala dos professores Ah, ótimo Vocês continuem Já volto Ele está saindo? Ah, graças Ei, tá pensando no que eu tô pensando? Hora de fazer ele pagar Ufa, quanto trabalho Ele provavelmente vai gostar disso Hum, que delícia Estavam esses donuts Ei, preguiçosas Por que estão sentadas? Ah, minha nossa Mas o que? Como isso aconteceu? Não creio Ele ficou preso Quebrou Levantem e entrem em forma A história mundial é importante pra vida Esse meme é incrível Tenho que enviá-lo Tem alguém que não está prestando atenção Eu não vou tolerar isso Zoe, me dê o seu telefone Todos conhecem as regras Nada de celulares em aula De qualquer forma Como eu ia dizendo Esperem... O quê? Mas eu mal tirei o telefone dela Eu disse NADA De telefones Ok Não Não é possível Zoe Já basta Você vai ser punida Por descumprir as regras Meu telefone Meu plano funcionou A primeira coisa que fiz Foi imitar a forma do telefone E recortar Então É hora da pistola de cola Chequei se a tesoura estava boa e presa Claro Tive que adicionar algumas rachaduras Quero que pareça o mais real possível Aqui está o seu telefone de volta, Zoe Espero que tenha aprendido a lição Talvez na próxima vez você preste atenção na aula Pobre do meu telefone Ei Espere aí Tem algo estranho acontecendo Isso é falso Ela me sacaneou Essa é uma pegadinha das boas mesmo Ai Eu tenho que usar o banheiro Desculpa, desculpa Eu tenho que ir Uau Francamente Ela me acertou em cheio Só um segundo Eu tive uma ideia Vou apagar as luzes Ei Está escuro aqui dentro Você apagou as luzes Acho que vou tentar alcançar o interruptor Minha nossa Ela quase me pegou Eu vou fazer de novo Você está de brincadeira? Hora de pegar quem está fazendo isso comigo Cara Eu não vejo ninguém aqui fora Como será que essa luz fica desligando? Acho que eu nunca vou saber Essa é a pegadinha mais fácil de todas Ufa Eu sou hilária Uou O que aconteceu com Oh Sim Oi, eu acho Mas você tem algo no seu Rosto Só tenho o suficiente para um pouco de cereal Espera um segundo, queriquins Já vou te dar uma guloseima Aqui está Você é um gatinho tão bom Oh Você trouxe o queriquins Que fofo Espera aí O que aconteceu com o meu leite? Acabou Meus planos de comer cereais foram arruinados Ei, acalme-se Você está perturbando o queriquins Não posso acreditar que ela deu meu leite para o gato Acabei de ter uma ótima ideia Vou moer esses biscoitos Tudo bem, aqui está Biscoito em pó e migalhas Agora coloco um pouco nessa tigela E um pouco de cacau em pó também E leite condensado vai deixar ótimo É hora de misturar Eu meio que gosto dessa meleca pegajosa Perfeito Está pronto para ser moldado Parece bem real para mim Agora basta colocar na caixa de areia Eu sou um gênio É hora de chamá-la aqui O que você quer? Você precisa limpar as cacas do queriquins Mas eu pensei que já tivesse feito isso E parece que você limpou? Acho que não O que? O que você está fazendo? Você acabou de comer... Vou vomitar Funcionou super bem Isso ficou uma delícia também Bem turma, estou aqui Silêncio, a aula vai começar Parece que hoje tem uma surpresa para vocês Ah, é uma prova Isso é o pior Hum, quem é? Veja, eu tirei chocolate de um aluno Ok, sim, eu logo estarei lá Certo, aprova Mãos à obra Devemos fazer isso? Vamos lá Deixa eu conferir o saguão primeiro A barra está limpa Só vou apagar o quadro Perfeito Como se as palavras nunca estivessem ali Agora, para o próximo passo Ele vai ficar tão surpreso Acho que o coração será um belo toque final Vou preencher para que fique bem bonito Tenho que garantir que vai cobrir a parte da canetinha também Sim, é a armadilha perfeita Ele está vindo Vamos voltar para os nossos lugares Bom trabalho de equipe Hum, eu amo aquele chocolate Oh, que mensagem bonita na lousa Ah, turma Obrigado pela consideração Mas a lousa é somente para uso dos professores Hum, o que é isso? Ele descobriu Ele descobriu a mensagem Quem é o responsável por isso? Bem, eu posso escrever mensagens no quadro também Um F Para vocês dois Não Vou te dar um golpe certeiro Não, 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 não Desvia, desvia Muito bem Ei, deixa só isso O golpe final Isso, é tão bom ganhar Sou imbatível Ai, ele fica mais insuportável ainda quando ganha Ele pensa que é o maior ao Aposto que trapaceou Ou talvez estivesse usando algum truque secreto Isso me deixa tão... Ei, peraí Tive uma ideia genial Vou dar uma lição nele Tenho uma fita Um pedaço bem comprido Agora vem a tesoura O que a Sursi está fazendo aqui? Eureka! A minha invenção genial está completa Hora de colocar meu plano em ação Tomas! O que é isso? Quer uma revanche? Ei, o que é isso? Calma aí É uma competição de quem acaba primeiro Pode colocar seu dinheiro Beleza, aqui está Ok 3, 2, 1 Beba! Vou tomar bem mais rápido pra ganhar Como ela está conseguindo tomar mais rápido que eu? Preciso sugar mais rápido Quase lá Pronto! Aê, ganhei! O dinheiro é meu Tchau! Hashtag partiu compras Como ela conseguiu me derrotar? Peraí Bela atrapasseou! Eu tinha muito mais pra tomar Tina! Oi pessoal, desculpe meu atraso Mas que... Bela, foi você Não, não foi, eu juro Isso o que? Você colocou isso na minha cadeira? Só um segundo Foi você! Fico feliz em ver que você está aqui, Bela Ah, eu não acredito que o professor fez essa pegadinha Mas o que? Ele está me mostrando um placar? Ah! Bom dia, turma Que bom ver vocês no horário Menos a Bela, né? O que? Como você ousa? Bela, tire os seus pés da minha mesa Blá, blá, blá Você fala muito Já chega Pode levantar Ah! As pernas dela Ah, minha nossa Ufa! Oh, uma pegadinha Entendi Muito engraçado Você ganhou um ponto com essa E não se esqueça de mostrar seu trabalho Essa aula é a pior Acho que vou tirar um cochilo Que barulho é esse? Soneca? Ela está cochilando na minha aula Acorda, acorda A professora está ligada em você Uh, ela precisa aprender uma lição Ela acha que pode simplesmente dormir na minha aula? Assim? Essa realidade virtual vai assustá-la Essa minha ideia é muito boa Vou só colocar isso no rosto dela Pronto Acorda! Ah! Estou numa montanha russa Socorro! Como eu vim parar aqui? Ah! O loop não Uh, 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 uh Isso é hilário Olha ela Se debatendo por todo lugar Minha nossa Meu coração está acelerado Essa foi a melhor aula que eu já vi A hora dos doces é a melhor Não são permitidos alimentos na aula Entregue, hein? Cara, isso não é justo Ei, olha o que eu tenho na manga Entregue também Ah, ótimo Esse é o pior Vocês sabem as regras sobre doces Eu não posso com isso Ele está com todos aqueles lanches ali Sabe de uma coisa? Tive uma ideia Ei, escuta só o meu plano Genial Eu vou te ajudar Isso vai ser ótimo Com licença, senhor Você poderia me ajudar com esta dúvida? Muito bem Ela pegou ele distraído Hora de pegar o saco de lixo Foi super fácil cortar o buraco Agora vou colocá-lo de volta Oh, os doces estão bem ali O que você pensa que está fazendo? Que decepção com ambas vocês Voltem para os seus lugares Vocês amam esses doces, né? Então, é para o lixo que eles vão O plano está funcionando perfeitamente E os doces estão caindo do saco O que? Ah, vocês duas! Os balões são os melhores amigos dos brincalhões Ele está vindo Sente aqui Valeu Meu almoço O que foi que aconteceu? Jared Relaxe, foi divertido Já acabou? Eu volto logo Como eu vou comer isso? O Jared adora balões É, eu posso entrar nesse jogo também Não vou precisar disso Isso se encaixa perfeitamente aqui E com os condimentos certos Ele não vai notar que não tem salsicha nenhuma Vamos ver se ele vai gostar Novo refrigerante para um novo homem O que? Que tipo de cachorro Kate é esse? Eu simplesmente não consigo ficar sério É importante saber a tabela periódica Aham, com certeza O que você disse, prof? Celulares? Proibidos Ok, ótimo Pronto, vamos guardar Ok, tá bom Só vou pegar uma bebida Uma água refrescante Muito bem De volta aos elementos Oh, eu preciso ir ao banheiro Ele nos deixou sozinhos Ei, quer sacaneá-lo? Sim, isso vai ser ótimo Abra E eu pego a fita Ok, coloque em cima Então coloque a tampinha de volta Isso vai ser incrível Vamos voltar para as carteiras Pegadinha top Ufa, assim está melhor Minha pobre garganta Eu falo demais O que está acontecendo com a minha garrafa de água? Está funcionando Isso vai contra as leis da física Como essa água está lutando contra a força da gravidade? Isso é uma pegadinha? Quem de vocês fez isso? Pegamos ele A Merrison dobra tudo de maneira perfeita Faltam só mais algumas camisetas Primeiro dobra o lado direito Depois o esquerdo E mais uma grande dobra E já para a pilha E antes que você perceba, terei terminado E a última Com certeza é bom deixar tão arrumado Nada poderia estragar meu humor agora Eu me sinto tão... Isso só pode ser brincadeira Quem deixa as roupas limpas assim? Até parece um animal Embastolear para esse chão Há coisas onde quer que você pise É como uma trilha suja e nojenta Para mais bagunça ainda Ei, tem alguém aqui? Olá? Eva? Ela está arruinando tudo que eu dobrei E jogando no chão Isso tem que parar Eu preciso lhe ensinar uma lição E eu tenho a pegadinha perfeita em mente Segure um spray de serpentina E um alfinete Coloque o alfinete no bico E deixe-o lá Mas ainda não terminamos Em seguida Pegue um longo pedaço de fita E amarre-a na base do alfinete Alguns nós devem ser suficientes Coloque o spray de lado E com um pedaço de fita larga Empurre o bico completamente para baixo Verifique se a fita está firme Vamos ver se a Eva vai gostar dessa bagunça Cole a lata na parte de trás de um armário Prenda a ponta da fita na porta Sim, ficou firme A Eva vai abrir a porta e BAM É melhor eu encontrar um lugar para me esconder Essa não é a minha cor Será que a Mary tem algo que eu possa vestir? Oh oh Sim Serpentina direto no rosto Essa pegadinha foi perfeita ou não? Eu acabei de arrumar meu cabelo e tudo O que eu vou fazer agora? Ai, eu me sinto tão suja e nojenta Antes de tomar banho Dobre isso aqui, por favor Ela é terrível Sim, estou pronta para ganhar esse jogo Uau, que bola bonita Ei, aqui Uma ajudinha? Com certeza Aqui vai Talvez como se fosse uma bola de vôlei Uau, ele está tentando arduamente Obrigada Ela foi legal O que você está olhando? Sou Cai fora Quem disse que você poderia parar? Andando Ah sim, esse sim é um banco confortável O que está acontecendo ali? Ele foi intimidado e teve que sair do banco Quer saber? Acho que tive uma ideia Só vou precisar prender essa linha na bola Agora estou pronta para dar uma lição àquele valentão Ei, você pode me ajudar? Tudo bem Acho que posso É hora de mostrar como um atleta de verdade faz O que aconteceu? Quer dizer, era bem isso que eu queria fazer Ai meu Deus, ele caiu Não pode ser, ele rasgou o short também Bem feito Isso foi por você Você pegou ele E obrigado É super engraçado, você não acha? Como ela se encaixou lá? Vocês pensam que são espertos? Não na minha sala de aula, entenderam? Ai, que estraga prazeres Essas crianças irão me agradecer um dia É só esperar Isso é difícil Kevin, o professor está mais entediado que nós Vamos nessa? Ah sim, hora do batom Muito bom Vamos Com muito cuidado Pé por pé Ele está desmaiado, hein? Ah não Você vai pelo outro lado Cuidado São só algumas listras Aposto que isso faz cócegas Ok, coloque a cabeça de volta Perfeito Sim, ficou ótimo Vamos lá Nós somos gênios Nós somos gênios Fica fria Fica fria Fica fria Fica fria Opa, o sinal tocou Hora do lanche Hora de comer minha deliciosa barra de chocolate Minha massa está muito boa Vou comer tudo Ai, que barulho foi esse? Ei, Tina O que você está olhando? Thomas, você não bate bem da cabeça Você recebeu o vídeo? Pois é Está com toda a cara lambuzada Ah não Já acabou A barra da Tina está bem ali Posso comer um pedacinho? Ok, de jeito nenhum Você já comeu a sua Agora ele está perguntando Se pode comer o meu chocolate também Ela egoísta demais Credo Ei, peraí Talvez se eu... Não, assim não Mas se eu cortar assim... Eureka Vai dar super certo Hora de começar a cortar a barra de chocolate da Tina Vou fazer um corte nesse ângulo E depois na vertical assim E ao redor desse quadradinho também Lá vamos nós Tirei todos os pedaços Hora de reorganizá-los Pronto Ela nem vai perceber Thomas, você roubou o meu chocolate? Sua barra está bem aí, inteirinha Ah, você está agindo de forma muito suspeita Peraí Por que minha barra está cortada? Não tem alguma coisa errada Eu sabia! Você roubou um pedaço do meu chocolate! Tchauzinho! Ei garota, o que é isso? Quer ver algo legal? Se eu derramar água através deste buraco E assoprar aqui Parece como uma baleia ou algo assim Eu tenho que tentar isso Mas nem sempre dá pra confiar em amigos com brinquedos aquáticos Fique atento para mais pegadinhas hilárias Vamos lá, eu tenho que vencer essa rodada Por que esse jogo é sempre tão difícil? Peraí, será que estou mesmo ganhando? Boom! Sim! Eu sou a mestre dos zumbis, baby! Você pode chorar no cantinho se quiser Você é tão irritante, Mary Parece que essa vencedora precisa de um refil Sim, este copo está seco Sem graça Mas como eu ganhei o jogo Talvez você que perdeu deve encher o meu copo A cozinha fica logo ali, lembra? Você é demais, sabia disso? Sou a Mary Sou a melhor de todas Que seja Por que eu deveria ter que fazer isso? Eu mereço um suco tanto quanto ela Acabei de lavar este moletom Por favor, não manche Isso fede Manga estúpida é apertada E por falar em mangas Eu tenho um plano Para essa brincadeira Vire o moletom para trás É simples, mas muito eficaz Não esqueça o capuz Isso será incrível Eu seria uma rainha sensacional Você me ama, não é? Imagine dominar o mundo O que seria fácil Se eu não estivesse com tanta sede Quanto tempo é preciso para servir um suco? Você está colhendo laranjas ou algo assim? Você ainda nem serviu? Olá Tanto faz Boa brincadeira Mas fez um pouco de bagunça Eu ainda estou mais suja do que antes Perdedora Parada bem aí Não são permitidos alimentos e bebidas Muito bem Agora você pode entrar Essas crianças quebram as regras todos os dias Ah não A professora está tumultuando por causa de comida Ela vai pegar meus lanches Minha mão está presa Isso me deu uma ideia Ok Vou pegar minhas latas de batatinhas E colocar fita adesiva nela Perfeito Agora é só colocar os doces O máximo que eu conseguir colocar sobre a fita Excelente Vou fazer isso nos dois lados Ok Espero que isso funcione Coloco minha mão dentro da lata Essa gás é a parte mais importante Só tenho que enrolar bem ao redor do braço Muito bem Parece bem convincente Ai Machuquei meu braço na aula de educação física Hum Deixa só eu vir aqui Sim, certo Ai Meu braço Oh, pobrezinho Pode entrar Uou O que eu vi com o seu braço? Só observem e aguardem, amigos É isso Eu coloquei doces escondidos aqui Uau, mano Aqui está um doce pra você E pra você também Hora de comer meu cereal Thomas, você está no meu caminho Ei, veja só os meus bíceps Eles estão durões É, estou ficando forte Veja só isso Ah, o que é isso? Thomas, pare Me coloque no chão Estou me desequilibrando Eu só queria comer meu cereal em paz Ei, me devolve essa colher É, eu sabia que conseguiria dobrá-la Eu estava usando essa colher Ele é insuportável Será que devo? Sim, ele merece uma lição Tem uma lata vazia Agora eu só preciso de um balão Vou colocar ele aqui dentro Mas preso a esta corda E agora vou prender a corda à tampa Perfeito Está bem preso Hora de voltar com o cereal Para dentro da lata Pronto Agora é só tampar Thomas, preciso da sua ajuda Lá vem ele Hora de entrar em ação Estou aqui O que você quer? Não consigo tirar essa tampa Você consegue? Você é tão forte Tudo bem Passa pra cá Ah, tem cereal por toda a parte Ah, funcionou Você caiu direitinho Depois que o cabelo estiver no lugar Tudo estará pronto Perfeição Ah, mas eu quase esqueci Eu acho que preciso de umas calças Não posso usar pijama, não é? As roupas limpas Bom dia Precisa de calças? Elas devem estar aqui em algum lugar Aqui só tem camisetas Não, não é essa Isso é mesmo o meu? Ah, não é isso Eu acho que encontrei algo Eu sinto um jeans, gente Essa calça é minha Eu acho que você está enganada Me dê Não é nem do seu tamanho Eu comprei ela na semana passada Uou Ai Eu disse que era minha Meu cabelo Tanto faz O que é isso? Como isso chegou aqui? Hum, isso será perfeito Para uma situação grudenta Uma situação muito grudenta Primeiro eu tenho que pegar aquela calça Cuidado Sim Para essa brincadeira Você deve focar nas pernas Quando estiver totalmente pirada do avesso Pegue uma fita dupla face E cole-a na altura da panturrilha Retire a proteção Você só precisa fazer isso em uma perna Depois desvire a calça Agora essa perna está perfeitamente colada por dentro Será que ela anotou? Você não tocou no meu jeans, não é? É melhor eu me vestir Lembre-se Uma perna após a outra Essa é uma verdade sobre jeans Você precisa vestir as duas pernas da calça O que há de errado com isso? Ufa Ei, vá Não, me culpe Foi a fita E aí, nerd Minhas equações E daí? Você leva tudo muito a sério Opa Valeu Você nem pediu Que grosseiro Ah, é só minha barata de brinquedo Eu deveria compartilhá-la com meu amiguinho aqui Vou fazê-lo sofrer E já O que é isso? Não pode ser tão ruim Está saindo Minha nossa Que barata enorme Não deixe ela vir Eu imploro Ela vai me comer vivo Morre Certo Morra Eu tenho que sair daqui Você tem que me salvar, cara Eu vou ganhar essa partida Ai, que droga O que foi isso? Esse lugar está uma bagunça É como se um troll vivesse aqui ou algo assim É pior do que eu poderia imaginar Preciso ter cuidado para andar por aqui Ei, esse lugar está parecendo um chiqueiro Sim, claro Beleza O que? Você está de brincadeira, né? Já chega Ele precisa aprender uma lição Muito bem Ele super merece isso Mal posso esperar para ver a expressão na cara dele Eu sou um gênio E agora vou começar a brincadeira Ah, meu pé Meu dedo do pé Ai, dói demais Seu carambal me mutilou Oh, meu Deus O que? Sério? Esse Esse é o seu dedo do pé? Tô ficando tonto Ele caiu direitinho Vou encher minha garrafinha com coca Oba, é minha chance Vou puxar a mochila dela pra cá E começar a despejar a coca Tina Olha o que eu estou fazendo Que? Para Para Essa mochila é minha Eu Você Bem, veja o que eu faço com a sua Que tal provar do próprio veneno? Mas a minha era só uma pegadinha Ah Ups É Sua mochila está ensopada Desculpa Preciso ir Enquanto a Eva está fora A Madison vai brincar Uou Esses olhos são arrepiantes Olha só quanta coisa incrível A Eva nunca me deixa tocar em nada dela Mas isso vai mudar hoje Hum Manda ver Isso até parece seda Eu não tenho rugas como a Eva Mas isso ainda parece incrível Confira essa máscara facial Pele macia de bebê Aqui vou eu Eu acho que é só mergulhar a minha mão Oh Me dê isso, garota Você sabe o quanto isso é caro? Olhinho e os pidões não funcionarão Tá bem Você é uma chata Não acredito nisso Ela mexeu em toda a minha maquiagem? Isso é um desastre Espere um segundo Meu pó facial está vazio? Não acredito que isso está acontecendo Talvez uma pequena pegadinha resolva Ah sim Pegue uma máscara facial assim E adicione um pouco de corante alimentar Algumas gotas serão suficientes Feito isso Misture muito bem com o palito Vai ficar homogêneo facilmente Tá bonito Depois de totalmente misturado Coloque a tampa E espere o momento mágico Isso vai ser épico Ela finalmente saiu? É hora da máscara, gente Ai, minha pele já está bem melhor Parece formigar um pouquinho É melhor eu enxaguar agora Não posso esperar pra ver minha nova pele O que? Por que eu pareço um Smurf? Isso tem a assinatura da Ava Tá se sentindo meio azul por acaso? Então eu pensei Não, não sou idiota Ei! Obrigado por compartilhar, cara Você nem pediu Que coragem a dele Tô com tanto medo Muito bem, Kev Eu cuido disso Ninguém mexe com os meus amigos Sofia! Eu tenho planos pra esse cara Eu não entendi Sofia? Lindos cênis que você tem aí Boa sorte ao caminhar com eles Jack está preso na toalha da mesa Brilhante! Onde você está? Ah, finalmente! Veja isso Ei! O que você acha de uma corrida? Já! Meu gorro! Volte aqui! Uou! Hã? O que aconteceu aqui atrás? Eu que fiz isso? Isso aqui é acabar com a festa Mais sorte da próxima vez Não, eu disse pra acabar com o tanque Sim, ele está distraído Essa é a oportunidade perfeita Essa pegadinha vai ser ótima Ei, posso tentar aqui também? Obrigada Thomas Eu disse no nosso flanco Thomas Thomas Ele nem está me dando atenção Thomas Thomas Uou! Peraí, pessoal Peraí O que você quer, Tina? Veja a barra de proteína que eu trouxe Ok, e daí? Sumiu! O que? Como você fez isso? Toma, trouxe outra pra você tentar Bem, se você conseguiu, eu também posso Eu sou muito mais forte Ei, amassa! Você caiu feito um patinho! Tem migalhas por toda parte! Não entendi Por que o seu desapareceu? Ah, foi uma pegadinha! Tina! Tudo bem, aqui estão seus testes de volta Espero ter me saído bem Ah, não, eu fui muito mal Eu sei o que você está sentindo Eu também fui mal Ah, quantos dias! Preciso dar um jeito nisso Ah, sim! Ai, meu Deus Com licença, só um momentinho, turma Ah, ela deixou o telefone na mesa Ei, eu tenho um plano Não fique aí sentado Cuide a porta Ah, entendi Deixe comigo A barra está limpa Ok, é melhor eu fazer isso rápido Antes que ela volte Perfeito! Ela nem vai notar De volta aos nossos lugares Muito bem Eu limpei o apagador Ei! Vou ligar pra ela Vamos ver Oh, parece que estou recebendo uma chamada Não tenho certeza de quem é Melhor eu atender Alô? Quem é? Deve ter sido um engano Do que vocês estão rindo? Parem com isso! Está até na orelha dela Toca aqui Tudo bem Alguém quer tentar responder Essas aqui? Caramba Não olhe pra nós Não, por favor, não Eu não posso suportar tanta pressão É impossível Jared Eu? Sinto muito, mano Aqui está Aham Aham Deixe-me ver Oh, opa Acho que acabou a tinta Ah, então experimente um destes Bem, não deu certo Acho que vou tentar de novo, então Aham Aham Psss, psss, psss O que? Socorro Estou morrendo aqui Aham Aqui vai O que? Uma laranja? Pegue Opa E agora? Parece tão saltitante Tem um certo ritmo Da hora Mas, ahm O que eu faço com isso? Abra e esfregue Ah, abra e esfregue Que bom que é bem suculenta Ah, meu braço já está ficando cansado E agora? Ah, senhorita Howard? Não está funcionando de novo Veja, não funciona Deixa eu tentar Não escreve? Estranho Ok, sente-se Você me salvou, cara Ei, pessoal Mudando para o giz agora Não Aqui está uma avó que adora cozinhar Um pouco mais de açúcar, por favor Apenas uma pitada Tudo que ela toca se transforma em Nham, nham E seus netos sempre provam os resultados O cheiro está incrível aqui E a aparência é ainda melhor Nem é meu aniversário, vovó Mas tem tantas delícias aqui Posso provar um furtivamente? Não Ai Muito obrigada, vovó Ela parece bastante preocupada Eu vou tentar de novo Ai Como você viu isso? Hum Você pode esperar até que eu termine Como todos os outros Isso é o que eu acho que é? Farinha Vulgo o melhor material de pegadinha de todos os tempos Não esqueci da canela Agora é minha chance Aqui a tesoura Grampiador Fita Fita Afaste a tigela de farinha E rasgue um pedaço de fita adesiva dupla face De preferência para as fitas de serviço pesados Agora coloque a tigela em cima Aqui vamos nós Precisamos de bem pouquinho a canela E agora é a hora de mexer de novo O que há de errado com isso? Eu estava com ela na mão apenas um minuto Minha nossa Sujou até os óculos Agora é isso É o que eu chamo de uma boa pegadinha Essa foi a melhor coisa do mundo Melhor eu sumir Eu sabia que não deveria ter tido netos Essas brincadeiras não são épicas? Agora eu vou finalizar com alguns granulados em cima A Emma vai amar esse bolo de aniversário que fiz para ela Ai, acho que é o melhor bolo que fiz na vida Oh, caramba Veja só esse bolo Tenho que provar Uau, é de verdade Vem cá no papai, bolinho Tomas, parado aí Oh, não Meu bolo Desculpa, desculpa Eu posso consertar Veja só Tão bom quanto antes Isso não é um bolo É um monte de farelos Não, não chore Veja, tem uma vela e tudo Esse bolo era pra Emma Agora está arruinado Ai, caramba Não era a minha intenção acabar com o bolo dela Ah, ainda tem alguns ingredientes dela por aqui Acho que sei como dar um jeito nisso Hora de derreter um pouco de chocolate com esse secador de cabelos Hum, parece uma delícia Mas não posso comer Pelo menos não ainda Ok, prontinho Agora é a vez desses mini marshmallows Vou apenas jogá-los dentro do chocolate E misturar até ficarem totalmente cobertos pela calda Parece bala de cereal dentro do achocolatado Delícia Hora de jogar tudo isso dentro de uma assadeira Perfeito, coube direitinho Melhor finalizar com granulados pra ficar mais colorido Ótimo, sou craque nisso Agora que esfriou, está pronto pra comer Fiz barras de marshmallow com chocolate A vela é o toque final perfeito Uau, como você fez isso? Desculpe pelo bolo Fiz isso pra compensar É pra festa da Emma Como maravilhoso Então vamos lá Qual a melhor pegadinha de comida que você já fez com alguém? Conte pra gente nos comentários E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos E inscreva-se no nosso canal para assistir a mais conteúdos divertidos como este Ah, vou começar a corrigir logo essas provas Está tudo muito bom Maravilhoso Merece um A mais Quem é o próximo? Um Uau! Está de brincadeira? Mas que vergonha! Que sensação boa! O que aconteceu? Um D? Não creio Isso não está certo Posso dar um jeito nisso Eu só tenho que ser criativa Terminei todas as minhas anotações Agora vamos para a parte divertida Preciso deixar bem bonito Vou usar minhas canetinhas marca-texto Uau, adorei! Vou trocar de cor Hum, estou mais pra um amarelo Belezinha! Não quero estragar tudo Ah! Você me deixou na mão! Caneta ridícula! Uuuh! Que ideia foi essa? Ah, me desculpa Ela escorregou O que aconteceu? Um desastre É um grande problema mesmo Sim, já sei o que fazer Preciso fazer algumas adaptações Vou cortar uma parte da ponta Assim deve ser suficiente Uau, que coisa linda Isso vai resolver Aqui, experimente Ah, amarelo de novo? Uau, não creio! Vou fazer um test drive Uau, olha como ela faz Que incrível! As linhas são perfeitas Que demais! Nunca fiquei tão feliz Prestem atenção Esta é uma aula monocromática Entenderam? Uau, preciso limpar meus ouvidos Eu não sigo as regras Sou bem espertinha Nada vai me impedir Qual é o problema das cores brilhosas? São tão lindas! É uma regra ridícula Qual é a pior coisa que pode acontecer? Espera um pouco Estou percebendo uma cor brilhosa Marca texto Bem como eu imaginava Como você se atreve? Preciso acabar com isso Muitos problemas Oh, ah, oi? Vou levar isso Ela deve ser jogada fora Espera aí Ainda não terminei Ah, é disto que eu preciso Tome isso! Sai da frente! O que você está fazendo? Ai, isso arde! É tudo culpa sua Me dá esse cotonete Diga adeus às cores brilhosas Sumiu! Como você fez isso? Você é a próxima! É sério! É dia de prova! Espero que vocês tenham estudado O quê? Eu me esqueci completamente Ah não, isso é terrível! Cadê a minha caneta? Por que isso tinha que acontecer? Annie, preciso de uma caneta Hã? Desculpa, só tenho essa Não! O que eu vou fazer? Vou me dar mal! Qual é o motivo de tanto barulho? Eu não tenho caneta! Oh, não fique chateada! Devo ter uma a mais Só um momento Isto vai ter que dar Ah, aqui está! É uma piada? Vou tentar! Não vai ser fácil! Não está funcionando! Só piora! Deixa eu pensar! Não posso deixar a Luna na mão! Vou enrolar lã no meu cartão do banco Mas algumas camadas devem ser suficientes Agora posso cortar o excesso Vou remover a lã do cartão Não posso deixar que se desfaça Trago as extremidades pelo meio E faço um nó Quero fazer um pompom de lã Bem assim! Agora vou cortando ao longo da extremidade E passo um pente para deixar bem fofo Estou gostando disso! Estou tendo ideias para um penteado novo Vou deixar este de lado Vou embrulhar um palito com plástico Quero que fique um tubo Agora vou passar cola na extremidade Assim é o suficiente Cadê meu pompom fofinho? Ah, está aqui! Vou colar a Barbie nele Ficou bom! Mas precisa de um pouco de brilho Depois vou precisar de miçangas Estas vão na outra extremidade do canudo Preciso demais! Vou prender uma miçanga e uma carga de caneta Depois ela aponta com cola Não quero que caia Tem mais uma coisa a fazer Vou colocar um adesivo da Barbie nela E é isso! Uma caneta rosa da Barbie O que é isso? Uau! É de verdade! Hoje é meu dia de sorte! Uau! Muito obrigada! Posso terminar a prova! Você é a melhor! Você merece! Acho que podemos começar É hora de uma prova E eu fiz ela bem difícil Vamos acabar logo com isso Vou terminar de corrigir aqui Não vai demorar muito Todos vão ganhar um F Nem estou olhando para as respostas Espera um pouco Tem alguma coisa errada? Acabou a tinta da minha caneta Isso é irritante! Espera! Até agora tudo bem A nerd tem uma caneta Espera! 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 Eu sei essa! Consegui! Hã? Cadê minha caneta? Está se referindo a minha caneta? Pare! Ladra de canetas! O que é? Como vou escrever? Não sei! Você roubou minha caneta! Que malvada! Deixa de ser um bebê chorão! Vou corrigir sua prova agora mesmo Aqui está! Está brincando? O que você quer? Qual é o problema dela? Respondam aqui nos comentários Ok O que você fez? Um B mais? Eu aceito! Agora saia daqui Ok Odeio esse trabalho As crianças são as piores Prontos para a prova? Podem começar! E sem colar! Bem, aqui vai! Só preciso pegar uma coisa O que? Onde ela foi? Espera! Não estou entendendo Uau! Que legal! Cadê ela? Não olha pra mim Devo estar imaginando coisas Pare de falar e comece a prova Ah! Fala sério! Não é justo! Eu sabia que isso seria útil Hum, parece legal! O que você está olhando? Não é óbvio! Olha, é uma festa da escola! E é às seis e meia Que horas são? Faltam vinte minutos! Vamos nos arrumar! Não podemos perder tempo! Como estou? Não! Uma espinha enorme! Ela tem que sair Eu sei o que fazer Isso irá salvar o dia Adeus, espinha! É só segurar bem contra a espinha Ele faz todo o trabalho difícil Agora espero Ai, o que vou fazer? Hã? O que é aquilo? Uau! É um eliminador de espinhas Uau! Quero experimentar! Acho que não! Deixa pra lá Eu nem queria mesmo E espera um pouco Tive uma ideia Será que... Vale a pena tentar Vou usar um lápis Pra ligar as espinhas A régua Deixará as linhas Bem retas Agora vou colorir As espinhas Vai ficar ótimo Vou dar alguns Retoques finais Incrível! Estou pronta Para a festa Bora lá! Que empolgante! Os resultados das provas Isso é uma piada Talvez eu possa dar um jeito Não funcionou O que eu faço? Um F? Talvez eu consiga raspar Patético! Ok, pense Ahá, já sei! Só vou precisar De uma pistola de cola quente E de cola Vou colocar um pouco de cola Na ponta do bastão E pressionar contra a tinta Vou segurar por alguns segundos E sai bem direitinho Sou genial! Agora vou colocar uma nota nova Eu mereço uma! Olha só isso! Você é muito esperta E exibida Me passa as respostas Na próxima vez Espera! Você sabia que tinha prova? Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam Matemática, português, múltipla escolha Você me convenceu Primeiro pagamento Óbvio! Deixa eu ver o que eu tenho Acho que vai ser suficiente Aqui está Estiloso e com todas as respostas Uau! É incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita Oi! Pode me ajudar? Com seu estilo? Eu não faço milagres Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado Bem melhor do que estudar Preciso comprar as respostas Devo ter algum doce Não vai dar pra muito Com licença O que eu posso comprar com isso? Ah! Você me quebra assim Cai fora! Saí da ninja ativar Bastava ir andando, né? Ótimo! O que fazer agora? Espera! Isso me deu uma ideia Vale a pena tentar Vou colocar minha capinha sobre a tela Daí consigo rolar as respostas Agora estou pronta Colar é proibido Sobretudo na minha aula É melhor eu esconder isso Vamos ver o que o scanner de cola diz? Nada bom Eu sabia! Colando! Usando uma borracha! Estou perplexa! Preciso fazer isso em todas as provas E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola Usando um chapéu pra esconder respostas? Ah! Fui pega! Tudo bem até agora Ah! Oh! A professora está vindo Eu sei que vou encontrar cola Por favor! Não pipe! Ah! Deve estar estragado Nada de cola aqui, prof Que boa, menina! Oh! Desisto! Que sono bom! Que horas são? Ah não! Estou atrasada pra aula Preciso correr Vou me trocar Uou! Acho que tenho roupas demais Ai, minha cabeça Pelo menos me poupou o tempo Bom dia, mãe! Tome o café da manhã Que roupas são essas? Ah! Desculpa, mãe Tenho que ir Que garota peculiar Ah não! De novo não! Não dá pra ser assim todo dia Bom dia, tenho que ir, mãe O que ela está vestindo? Essa menina precisa se vestir melhor O quarto está uma bagunça Tem roupas por todo lado Tenho que fazer tudo, sempre Ahn... Tive uma ótima ideia Vou tirar essas roupas E pendurar este organizador As coisas já parecem mais organizadas Uma roupa pra cada dia Pronto, a mamãe Dei um jeito de novo Vamos acordar É hora da aula O que? Eu estava tendo um sonho ótimo É hora de se vestir Tcharam! Vamos! Tá, levantei Olha, está tudo lindo e organizado Uau, mãe! Agora consigo ver todas as minhas roupas E está organizado por tipo de roupa Parece que ficou ótimo Ah não! A hora! Você é tão bobinha Tenha um bom dia Valeu, mãe Você é a melhor Meu unicórnio todinho meu Tão fofo Mas precisa de um pouco de cor Minhas canetinhas estão aqui em algum lugar Isso não é bom Tem tinta por todo lado Não dá pra desenhar com isso Mãe! O que houve, querida? Olha minhas canetinhas Ah, querida, está tudo bem A mamãe sabe o que fazer A mamãe sabe o que fazer Primeiro vamos limpar tudo Não podemos ficar com as mãos sujas Vamos tentar na sua mochila Não está funcionando Espera, vamos comprar uma mochila nova Só preciso do meu celular Uau As mochilas estão caras Vai ficar tudo bem Mamãe só precisa conferir quanto tem Oh Eu sabia que era bom demais pra ser verdade Oh, odeio ver minha menininha triste Só um minuto Acho que sei como consertar Deve dar certo Para esconder as manchas Você só precisa de feltros coloridos Corte as partes do unicórnio de feltro Aplique cola em cada uma Confira se cobriu todo o feltro Cole as partes na mochila Faça isso com todas elas Formando um unicórnio No fim, vamos tampar toda a mancha de tinta Não podemos nos esquecer dos olhos E todo unicórnio tem cílios lindos Agora ficou mágico Oi, querida, você está bem? Pelo menos tirei a tinta das mãos Bem, a mamãe fez isso Uau Uma mochila de unicórnio Amei Obrigada, mãe De nada, querida Ele é perfeito Hum, eu sei essa Consegui Ótimo, meu lápis quebrou Aquilo é justamente o que eu preciso Disfarçadamente O que você está fazendo? É meu Com inveja Que sensação boa Ok, que estranho Deixa pra lá Cadê meu apontador? Não Alguma coisa aqui? Só chicletes nojentos O que eu vou fazer? Ai, tem alguma coisa nos meus tênis O que é? Meu apontador Eu sabia que tinha colocado num lugar seguro Esse cheiro está vindo dos meus tênis Oh, que horrível Pelo menos achei meu apontador Espera, isso me deu uma ideia Só preciso de chiclete Perfeito Pode ser que funcione Vou colocar o chiclete no meu anel E colar o apontador nele Nunca mais vou perdê-lo Né, né? Uau, que fashion É tão prático Agora posso terminar minha tarefa Luna! Não faça isso Oi Ok, vem aqui Tenho lição de casa pra fazer, ok? Ok Vou desenhar Muito bom Uau, que desenho lindo É uma casa Tá quase pronta Também tô terminando Olha, Luna O que você tá fazendo? Oh, oh Não fui eu Você riscou todos os meus livros Desculpa Mas ficou bonito Tá arruinado Olha isso O que eu vou fazer? Espera Essa tinta pode ser útil Parece que é hora de cobrir tudo com artes criativas Primeiro coloque o papel sobre o caderno Então use canetinhas para fazer desenhos no papel Use cores diferentes para ter um efeito mais vibrante Já está bom, mas não terminamos ainda Pegue um saco plástico e coloque a tinta dentro Tenha cuidado para não resfingar Quando estiver pronto, sele o saco plástico e coloque-o sobre o caderno Então espalhe a tinta Pegue feltro e faça uma moldura para o caderno Coloque-o no caderno e divirta-se É uma ótima forma de passar o tempo quando você está entediada Que ótima ideia Eu não estou fazendo nada, juro Ei, está tudo bem Olha É para mim? Sim, claro Uh, é divertido Ufa Olha, estou fazendo formas lindas Obrigada, Luna Vamos, entrem aí Acho que eu tenho coisas demais no meu armário Feche, por favor Quase Finalmente Ufa Achei que não queria Ai Estou sonolenta Hum, o armário da Cheryl está aberto Estranho Cheryl? Você está bem? Cheryl? Acorde! Eu não quero ir para a escola, mamãe Eu deveria ajudá-la Mas como? Essa sacola pode ser bem útil E este imã? Deve funcionar Vou colocar a sacola no armário e prendê-la no lugar com o imã Vou fazer o mesmo do outro lado Deve resolver Aí vou encher as sacolas com as coisas da Cheryl Isso vai organizar o armário dela Uau Ela tem muitas coisas Que diferença Acho que é melhor ajudar a Cheryl agora Uhul Você... Você é um anjo? Ah, é você, Luna Eu arrumei seu armário para você Agora eu consigo ver as coisas Uau Está tão arrumado Amei Obrigada Você é a melhor De nada Pode me soltar Você está me esmagando Sem problemas, amiga É melhor pegar meus livros para a aula Ups Finge que não viu isso A Luna tem as respostas Estou tão feliz por saber essa E estou tão feliz por a Luna saber o que está fazendo Com uma ajudinha Preciso ser rápida Não creio Ela está colando Que sorrateiro Cheryl Shhh Para Mas Isso é muita maldade Tá bem Vou comer um lanche então Eu preciso disso Hum Chocolate É um doce Parece tão bom Eu tenho que comer um Estou com tanta fome É tão saboroso Ei, Cheryl Me dá um pedaço Ora, ora, ora Não Já chega Não tenho medo de você Pode ver Só uma coisa pra isso Alguém abriu uma janela? Ou um chocolate? Mais Tanto faz Toma Me dá as respostas Mais Ótimo Feliz? É um prazer fazer negócios com você Obrigada, amiga Hum Obrigada Odeio estudar Esse é tão útil O que tá acontecendo? Tô tão decepcionado Entreguem pra mim Oh E estão suspensas As duas Não acredito nisso Amadoras É assim que se leva comida escondida pra aula Delícia Eu amo esse trabalho Tô tão empolgada Para a aula de artes Ok, turma Hoje quero que vocês desenhem um gato Vejam essa carinha fofinha Comecem Oh, complicado Aqui tá o rabo dele Uau, isso tá ruim Terminei Fiz com pressa Então não é o meu melhor O que? Inacreditável Pior dia de todos Me dá isso Oh Mas você vale a pena Hum Tive uma ideia Deve funcionar Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas E fizer o mesmo na outra ponta Eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno Tá funcionando Eu vou seguindo as linhas E fica uma cópia perfeita Uau, ficou muito bom E está perfeito Tô impressionada, Cheryl Obrigada Eu sou autêntica Um B Maravilhoso como sempre, Luna A mais Continue fazendo um bom trabalho Obrigada Ah não Ainda tá imprimindo Shhh Pare O que? Nada pra ver aqui Eu odeio aula de artes É tão difícil Eu não entendo Não Isso não tá certo Preciso ser rápida Isso torna tudo muito mais fácil Você não vai aprender desse jeito, Cheryl Posso ir ao banheiro? Vai Seja rápida Eu nunca vou passar nessa matéria Uh, vou tomar um copo d'água Preciso dar um tempo da sala de aula Preciso pensar em um plano Espera Eu tenho um Não tem sentido Essa ideia é ótima Vou escrever os números nesse copo E deslizar outro copo sobre ele Vou desenhar os sinais de adição e subtração neste copo E vou repetir isso com mais copos Só preciso deslizar os copos para obter a resposta correta Isso, deu certo Eu nunca conseguiria aquela resposta É tão simples agora Logo vou ter que usar meus dedos do pé Ah, talvez eu deva ajudar a Luna Ei, pode ficar com as suas meias Use isso Uau, obrigada Espera O que você tá fazendo? Oh, eu tentei Tô tão confusa Você é tão sonhador? Ei, Luna Você parece ótima É muito constrangedor Que irritante É isso É todo dia a mesma coisa com vocês dois Uau Acalme-se Hum Eu tive uma ideia Sei como falar com o Kevin sem irritar a Cheryl Primeiro vou cobrir meu caderno com essa fita Deve resolver Então vou cortar um quadrado dessa esponja Bem assim Depois vou aplicar um pouco de cola Não precisa de muita E vou grudar a esponja nessa caneta Agora vou escrever uma mensagem para o Kevin Pronto Ei, passa pro Kevin É pra você Pega É incrível É melhor eu responder Desde quando isso é melhor? Vou deturar vocês Professora Vou pegar isso É melhor apagar a mensagem Mas posso esperar por hoje à noite Me dá isso Professora Olha Sim, Cheryl Eles tão passando bilhetes Olha Mas Estava aqui Não desperdice meu tempo, Cheryl Mas tinha um bilhete Eu vi Ah não Minha prova Eu vou rodar Não Te vejo hoje à noite Mal posso esperar Cara Espero estar pronta para a prova O que está acontecendo ali? Então a gente vai fazer festa 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 A melhor festa Incrível Melhor Festa De todas E eu tenho a roupa perfeita Partiu, festa E essas unhas Não posso aparecer assim E a manicure Tá muito cara Por quanto tempo consigo escondê-las aqui? Minha caneta 3D Quer unhas lindas? Primeiro coloque pedaços de papel manteiga Assim que marcar suas cutículas Desenhe o contorno da sua unha Tire o papel E finalize desenhando a unha Preencha com a caneta Vermelho é sempre lindo Parece que ficou bom Use uma barra para curvá-la De forma que se encaixe na sua unha Remova o papel E ela deve encaixar perfeitamente Tcharam! Ficaram incríveis! Isso com certeza é muito útil Quem precisa de manicure cara Quando consegue resolver isso sozinha? Ei! Essas unhas estão maravilhosas! Obrigada! É isso que eu chamo de empoderamento! E aí, Eva? Você tá brilhando hoje! É de verdade? Não! É o David? Não! Meu cabelo! Era pra ser glamuroso! Cabelo comprido de idiota! Assim tá melhor! Ele nem percebeu que tô aqui! A Eva chama toda a atenção! Sério? Vamos tentar de novo! Tá tudo bem! Ah! Minhas coisas caíram por aqui! O dia tá perfeito, né? Só que não! Oi, David! Uou! Olha os brincos da Annie! Ei! Eu? O quê? Onde você tá indo? Você gostou mesmo? Eles são exclusivos! Me manda uma mensagem no Insta! Ah! A Annie acha que é esperta? Os brincos dela são legais! Eu gostei do seu brinco! Eu te ajudo a fazer um! Desenhe uma folha com a caneta 3D! Pinte por dentro também! Parece uma folha de verdade, tá vendo? Quando estiver seca, prenda em uma correntinha! Coloque outra folhinha logo abaixo! Você pode misturar e combinar! Legal! Annie, obrigada! Pelo menos eles parecem caros! Ah, não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como faço pra entrar com o meu? Esse cara não ajuda! Aqui parece outro mundo! Ah, é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você tá falando comigo? Posso? Sem chance! Oh, por favor! Tá, mas vai ter um preço! Isso é nojento! Mas tudo bem! Eles tão... Eles tão suculentos pra você! Aqui! Deixe isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não tava com fome no almoço! Vou conferir se tá bem fechado! Minhas pedrinhas vão cobrir tudo! Viu? Agora o gran finale! Isso! Olá! É hora de dar um mergulho! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! Não vi você! Minha música? Não sei se faz seu tipo! Aí vem a batida! É hora de colocar isso em pausa! Ah! Aquilo é um pássaro? Até mais! Foi por pouco! Mas eu já sei o que fazer! Vamos ver! Definitivamente não é isso! Bingo! É exatamente o que eu queria! Tá vendo esse aparelhinho? Retire a fita e substitua por isso! Perfeito! Espera aí! Eu vou escanear você! Nada passa por isso! Nada ainda! Certo! Peguei você! Isso é uma fita! Como isso aconteceu? Entra logo! Esse truque funciona como mágica! E é muito útil também! Bem a tempo do solo de guitarra! Oh, cara! Eu tô com tanta fome! Mas tô aqui nesse maldito castigo! Ora, ora! Ser punida só por ter me atrasado! Deus, chega! Eu preciso comer alguma coisa agora! Eu tenho esse pacote de biscoitos! Deve ter algo que eu possa comer aqui! Esses farelos são uma delícia! Venham! Direto pra minha boca! Pera! Só isso? Não! Tem que haver algo mais que eu possa comer! Talvez aqui atrás? Sim! Eu sabia! Eu tinha uma bala presa aqui atrás! Oh, sim! É exatamente o que eu precisava! Bem, estava bom! Mas ainda sigo com fome! Senhor! Olá! Professor! Você vai ao banheiro? Não, nem pensar! Você está aqui de castigo! Mas eu já fiz! Olha quantas linhas eu escrevi! Não é suficiente! Continue escrevendo! Não posso acreditar que ele fica lá sentado só me observando! Oh! Ele está distraído! Agora é minha chance de fazer uma ligação rápida! David! Estou presa na detenção e morrendo de fome! Preciso de ajuda! Sério? Quer que eu veja se posso fazer alguma coisa? Oh! Ei! Eu vou ter que achar uma maneira de camuflar alguns lanches! Ok, vamos ver! Lá está o professor, sentado no seu lugar! Ai, meu Deus! Não pode ser! É o David! Ei, estou aqui! Ei, Madison! Já vou te ajudar! Espera um pouquinho! Ok, eu tenho este skate! Vou acrescentar alguns petiscos! Basta colocar um pedaço de pita em cada embalagem e depois colá-las na prancha! Agora posso carregar todas as tulas emas deliciosas! Só falta entregar para a Madison para ela não morrer mais de fome! Dá uma olhada nessa maravilha! Eu sou um gênio! Ok! Agora é só fazer isso rodar até ela! Ai, meu Deus! Ele está me mandando o skate! Peguei! Agora vamos ver o que ele me mandou! Sim! Ele conseguiu! Vejo todos esses lanches incríveis! Ai, meu Deus! Que cheiro bom! Sim! O prof nem percebeu! Não tem nada igual amanhã de um dia de prova! Espere! Você tem as respostas aí? Não! Como ele sempre sabe! Adeus, respostas queridas! Eu já avisei sobre isso! Divirta-se! Essas crianças não aprendem nunca! Bom dia! Bom dia! Meu livro? Não vai encontrar nada nele! Muito bem, Lily! Siga em frente! Eu precisava muito daquelas respostas! Até aqui tudo bem! Parece que o prof não está muito atento hoje! Pois não percebeu minha folha de cola! Ei! Por que eu não pensei nisso? Minha régua não ajuda em nada! Lily! Posso ver isso? Basta abrir aqui! Viu só? Pra isso, você precisará de duas réguas! Pegue suas respostas e cole uma fita dupla face! Retire a proteção pra poder colar nas réguas! Certifique-se de que o centro é conhecida como o meio das réguas! Dessa forma, você pode dobrá-las assim! Obrigada! Acabei, prof! Esse dever de casa está super difícil! Mas acho que entendi! Nossa, eu estou mega orgulhosa! E esse saquinho deve proteger! Nenhuma água vai entrar aqui! E já para a mochila! Mal posso esperar pra entregar essa maravilha! Minha obra-prima! Corro! Eu vejo por onde anda, cara! Oh, céus! Meu trabalho! Olha só esse enorme amassado! Ela está chorando! Olha só! Dá pra acreditar? Quem chora assim? Ei, garota! Isso deve ajudar! Obrigada! Espere! O que eu faço com isso? Ah, já sei! Use uma chapinha de cabelo pra alisar os vincos! Viu só? Problema resolvido! Super bacana! Nina! Mas cadê aquele livro? Essa coisa não pode ser tão ruim! Ah, já estou entendiada! Quem será? Alô? Você já terminou o livro? Nem eu! Eu prefiro fazer qualquer outra coisa! Tipo, assistir um filme! Ah, agora vem a parte boa! Morra, Roma! Morra! Vamos lá! Só mais dois pontinhos! Gente, que horas são agora? O quê? Como? São quase oito horas? Essa caneta nova é incrível! Eu consegui? Perdi muita coisa? Então, eu sei que vocês estão se perguntando sobre o núcleo! Não sei se consigo ficar acordada! Nina? Nina? Eu disse Nina! Acorde! Hello! Isso é horrível! Eu só preciso parecer acordada, né? Olhos abertos ao resgate! Pra fazer um par, primeiro você precisará de uma selfie! Bem, apenas dos olhos! Eu pareço estar acordada agora? Mas se você adicionar enxofre à mistura... Quais sonhos? Alguém tem alguma dúvida? Minha nossa! Nós temos uma dor minhoca, pessoal! Talvez ela precise de um bom despertar! Já estou a caminho! Ah, não! Ah, Nina! Você está tentando fechar os olhos? Escolheu a aula errada pra isso! Olá! Terra chamando Nina! O quê? Ora, ora! Bom dia! Ainda bem que isso não foi comigo! Lembra da garota que usava aquele suéter amarelo feio? Credo! Horrível! Com licença! Posso... Acho que elas não me viram! Estudar já é difícil! Agora imagina ter que se preocupar se as pessoas gostam ou não de você! É melhor eu ir pra sala! Não quero chegar atrasada! O quê? Desculpe! Ops! Você está maluca? O quê? Olha só pra isso! Está ensopada! Você estragou minha blusa preferida! Eu sinto muito! Vou só... Vou só ir embora, ok? Dá pra acreditar? Ela é muito desastrada! Vou dar uma lição nela! Vou fazer minha lição de casa logo pra não me esquecer! Ela vai ficar ensopada! Sim! Isso vai dar uma lição nela! Vai ser ótimo! Vai! Peguei ela! Isso foi perfeito! Oh não! Minha lição de casa está arruinada! Odeio um ser popular! Ciências! Você é melhor! Te amo de verdade! Não entre em pânico! Ela é só uma garota! Ok! Hoje é o dia! Você consegue! Está na hora de ser corajoso e confessar meu amor pela Wendy! Respire fundo! Vamos nessa! Toquei nela! Wendy! Com licença! Oi! Posso te ajudar com alguma coisa? Bem, eu só... Eu só queria... Eu... Eu trouxe essa flor pra você! Quê? É sério? Você trouxe essa flor pra mim? Nossa! Ai! Obrigada! De nada! Eu vi e... E lembrei de você! E... E de como você gosta de botânica! Ai! Que gentil da sua parte! Uma bela flor pra uma moça mais bela ainda! Espera! O que aqueles nerds estão fazendo? O quê? A Wendy está ganhando rosas na minha presença? Isso é simplesmente... Nem consigo! Isso me deixa louca! Espera! O que é isso no quadro de avisos? Deixa eu ver isso! Hum! Um serviço de entrega de flores? Oh! Isso pode ser a resposta para o meu problema! Hum-hum! Isso é tão interessante! Toc-toc! Trouxe flores para uma moça sortuda dessa sala! Quê? Uou! É! Eu sempre sou recebido com essa reação! Alguém dessa turma está recebendo essas lindas flores! Nossa! Podia ser eu! Vai ser uma maravilha! Essas flores são para... A Wendy! Sou eu! Ai! Que sortuda! Sim! Essas flores são pra você! É melhor pegá-las logo! Ok! Aqui está! Obrigada! Obrigada! Nunca recebi flores antes! Ah! Elas são tão perfumadas! Que cheirinho bom! Muito obrigada! É só o meu trabalho! A corjeta, por favor! Espera! O quê? Corjeta? Sim! Sou entregador, horas! Veja! Tenho até um boné! Vamos! Me dá minha gorjeta! Entrega! Mas... Mas pensei que você é que estava me dando essas flores! Eu só entrego de A para B, moça! Que constrangedor! Por que isso sempre acontece comigo? Bem... Acho que tenho dinheiro em algum lugar! Vou olhar! Bem... Bem... Não é dinheiro! Mas talvez sirva! Aqui está, moço! Espera! Está de sacanagem comigo? O que é isso? Você está me dando gorjeta em botões? Se sinto muito! Não tenho mais nada! Tudo bem! Aproveite suas flores! Cara, preciso arranjar outro emprego! Agora já não estou mais me sentindo tão bem! Nem quero mais essas flores! Você deveria ter visto a sua cara! Ei, Mindy! Quer essas flores? Pode pegar! Espera! Você quer dar suas flores para mim? Claro! Agora estou me sentindo uma babaca por ter sido tão má com ela! Desculpe, Mindy! Tudo bem! Alguém viu aquilo? A gente vende tudo nessa profissão! É melhor agir com profissionalismo! Essa peça vai ser irada! Nossa! Olha só essa roupa! Oh, Mindy! Você está linda! Você sabe mesmo se arrumar para ir a uma festa, hein? Até os seus calçados são estilosos! Espera! Você não pode entrar! Essa peça possui checagem de altura, igual aos parques de diversão! A diferença é que não deixamos nenhuma criança entrar! Você está falando sério? Entre! Vamos checar se você é alto o suficiente! Fique em pé e encostada na parede! Vamos ver! É uma medição muito científica! Ah, sim! Você tem altura suficiente! Pode entrar! A festa está à sua espera! Ei, John! Falo com você depois, ok? Oi! Você quase me matou de susto! Uau! Você sabe mesmo chegar de fininho! Bem, vamos dar uma olhada em você! Esse vestido é de grife? Meias e tênis da moda? Você acha que isso é legal? É sério? Ei, John! Dá uma olhada nela! Já sei! Muito bem! Vem cá para eu checar a sua altura! Ok! Nem passou perto! Quê? Mas... Mas a festa! Sinto muito! Você vai ter que arranjar outra festa para ir! Pode abrir uma exceção para mim? O que você disse? Só posso ter ouvido errado! Por favor! Por favor! Por favor! Não! Está decidido! Se eu disse que você não pode entrar, então não vai entrar! Cai fora! Quando você fala assim, sabe? Fica bastante assustadora! Saia? Que gente é essa? Bem, beleza então! Vou embora! Mas isso é muito injusto! Eu nem queria mesmo ir àquela festa idiota! Aposto que lá está cheio de pessoas ruins! Feito ela! Mas o que eu faço agora? Tem que haver algo que eu possa fazer! Ei! Espera aí! Acho que tive uma ideia! Isso! Vai dar certinho! Vou tirar meus tênis aqui mesmo! E vou enrolar a meia até embaixo! Depois vou tirá-la do pé! Mas preciso continuar enrolando! Vou fazer isso devagar! Com cuidado! Vai ficar igual a um donut! Pronto! Agora minha meia está bonita e compacta! Agora é só colocar no calcanhar do meu tênis! E depois vou calçar o tênis de novo! Pronto! Vamos testar! Ai que diferença! Que ideia maravilhosa! As meias enroladas dentro dos tênis vão me deixar mais alta! Vamos nessa! Quero entrar na festa, por favor! Você de novo? Eu disse pra ir embora! Mas... Mas... Espere! Confira minha altura, por favor! Oh! Tá bom! Não vai fazer diferença mesmo! Mas... Vá em frente! Oh! E aí? Viu? Você está com a mesma altura de... Espera! Você está mais alta! Não entendi! O que está acontecendo? Que coisa esquisita! Regras são regras! Pode entrar! Uhul! Isso! Testa aí vou eu! Uhul! Apenas entre, tá? Não entendi nada! Como ela cresceu tão rápido? Ela deve ter uma genética maravilhosa! Até mais, Mindy! Tchau! Oi, Mindy! Posso sentar aqui? Cuidado, nerd! Oh! Oh, não! Meus óculos! Oh! Não consigo enxergar sem eles! Cadê eles? Eles devem estar por aqui, em algum lugar! Não! Não gostei desse barulho! Tomara que não sejam meus óculos! Meus óculos! Ouvi eles quebrarem! Oh, não! As lentes estão estilhaçadas! O que eu vou fazer agora? Por quê? Tadinhos os meus óculos! Minha nossa! Por que você tá chorando? Olha! Meus óculos estão destruídos! É! Tô vendo! Que coisa chata, né? Bem, às vezes coisas ruins acontecem! É! Mas coisas ruins estão sempre acontecendo comigo! Espera um pouco! Ei! Acho que tive uma ideia! Wendy! Vou resolver o seu problema! Quê? Mas como? Hum! Antes de mais nada, precisamos usar talheres de plástico! E é claro! Um secador de cabelo! No quente! Use o secador de cabelo para aquecer a faca de plástico assim! Agora que a faca está quente, está maleável! Veja! Ela não quebra! E assim que esfriar, vai ficar no formato que já tivermos feito! Em seguida, vamos precisar de uma pistola de cola quente! Vou aplicar uma pequena quantidade na ponta da faca! Bem aqui! Deve bastar! Não podemos esquecer de fazer isso mais uma vez! Agora colamos as pontas uma na outra! Quando a cola secar, se tornará uma peça só! Veja! Fizemos óculos usando facas de plástico! Aqui está o Andy! Bem, eles não têm lentes! Mas não custa nada tentar, né? Bem! Ok! Vou experimentar! Não custa nada, né? Uau! Não sei como! Mas estou me sentindo muito melhor com ele! Como eu estou? Uau! Sabe de uma coisa? Ficou até bonitinha em você! Escuta aqui, Wendy! O que foi? Está na hora de acordar para a vida e fazer alguma coisa! Vamos fazer uma transformação em você! Ahn! Primeiro... Essa roupa tem que ir embora! Uou! Bem melhor! O rosa fica ótimo em você! Acho que gostei! Uau, Wendy! Ficou maravilhoso! Já estou me sentindo uma pessoa diferente! Hora de fazer isso! Sempre quis fazer essa dancinha com as meninas populares! Uau, Wendy! Você sabe todos os movimentos e tem gingado! Eu pratico na frente do espelho todos os dias! E a pose final! Conseguimos, Wendy! Conseguimos! Conseguimos! Desculpa! Acho que me empolguei demais! Garota esquisita! Será que foi alguma coisa que eu disse? Também! Pelo menos tenho estes óculos legais! Ficou ótimo! Adoro esse tom! Parece natural! Preciso retocar minha maquiagem! Espera! O que é isso? Oh! Minha nossa! Aquela é Wendy? Oh! Ela parece um cadáver! Oh! Isso não é nada bom! Você está se sentindo bem? Devo chamar uma ambulância? Um legista? Oh! Nunca vi esse tom de pele em uma pessoa viva antes! Oh! Bom dia, Mindy! É bom te ver! Certo! Por favor, não sugue meu sangue! Ah! Eu... Eu disse bom dia! Falei alguma coisa errada? Está brincando, Wendy? Olha só para você! Mas prepare-se! Você foi alertada! E... Não quebra o espelho! Ah! Ah! Ah não! O que aconteceu com a minha pele? Ah! Ah! Você tem razão! Ah! Minha pele... Está pálida! Demais! Olha só para isso! Será que sempre fui pálida assim? Só que... Nunca percebi antes! Ah... É... Infelizmente... Sim! Essa é a vida! Nem todo mundo é abençoado com uma pele bonita! Oh! Mas você tem sorte! Pois... Ah! Pois eu posso te ajudar! Já sei o que fazer! Haha! Você vai ver! Vou te deixar maravilhosa! Só preciso de boas ferramentas! Hum... Acho que tenho tudo aqui! Vou precisar deste óleo de bebê e dessa maquiagem! E depois desse palito também! Antes de tudo, tenho que raspar um pouco deste pó compacto! Quero que o pó fique soltinho! Agora é hora da próxima etapa! Vou usar o poder do óleo de bebê! Tiramos a tampa do frasco! E agora vamos pegar o pó de novo! Vou usar este palito para tirar um pouco do pó e colocar dentro do frasco com óleo! Veja só isso! Vou tampar o frasco de novo! E apertar bem! Agora é hora de sacudir tudo! Veja! O óleo de bebê mudou de cor! Lindo! Ei, Wendy! Olha só o que eu tenho! Pode confiar! Esse frasco tem a solução para o seu problema! É a salvação da sua pele! Isso vai ajudar a trazer um pouco de cor para ela! Pronto! Haha! Tem certeza de que isso vai funcionar? Ah! Vai por mim! É só aplicar um pouco na pele e você vai ficar maravilhosa! Bem! Acho que... Acho que posso experimentar! Vai em frente! Vou começar com um pouquinho só! Vou aplicar na mão! Ups! Não muito! Ok! Ok! Agora... A próxima etapa é... Tenho que experimentar! Oh! Bem! Lá vai! Não tenho nada a perder mesmo! Vou esfregar nas maçãs do rosto! Uau! Minha pele ficou super macia! Ah! E agora no braço também! Peraí! Não posso esquecer que tenho dois braços! Isso é constrangedor! Vou esfregar para espalhar bem! Uau! Não acredito! Está funcionando mesmo! Já estou menos pálida! É como se eu tivesse um brilho mais jovial! Incrível! Você tinha razão, Mindy! Ajudou muito! Oh! Você está brilhando demais! Meus olhos! Minha pele está absolutamente radiante! Adorei! Hora de aprender coisas boas! Oh! Minha goça! Parece que tem literalmente um sol dentro da sala! Oh! Preciso dos meus óculos! Você gostaria de ser mais popular? Responda pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se na página do 123GoSchool no YouTube para conferir mais conteúdos legais como este! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho